E o que que tu foi fazer em Brasília, afinal? Fui conversar lá, confesso, não tá nem. Entendi... Foi sondar as possíveis... E acompanhar a eleição americana também. Ah, é, não falamos sobre isso. Deixa eu checar aqui se tem alguma novidade. Como é que tá? É, aparentemente tem tudo pro Biden ser eleito, né? É, estavam dizendo que ele era o mais favorável, ele tinha ganhado uns estados ali que tava deixando ele com cada vez mais delegados e tal. Eu sou mais pro-Trump, né? Mas... Ó, a última informação aqui que é o Biden venceu o Michigan e tem uma vantagem a mais, mas não tá nada definido ainda. O Michigan, o Trump já judicializou pra recontagem, porque, engraçado, né? Quando fecharam, ontem eu tava em Brasília com os amigos lá e a gente foi pra um restaurante pra acompanhar a contagem dos votos. E até duas da manhã tava dando o Trump, né? E o Trump já tinha ganhado a eleição. E na minha opinião ganhou, tá? Por que essa tua opinião? Porque na minha opinião, Leiga, eu não faço a menor ideia de quem ganhou e de quem ganhou. Ele ganhou porque na contagem dos votos, nos principais estados, né? Nos swing states, que a gente chama, ele ganhou. Todos ontem. Inclusive, ele tava, até a hora que a gente ficou acompanhando, ele tava até no voto popular, ele tava ganhando. Depois o Biden passou, mas nos swing states, que são esses estados... Os pontos-chaves, né? É, que representam a... A vitória ou não. Nos Estados Unidos, ele, na verdade, assim... É por delegado. É por delegado e os estados... O estado coloca quem é o candidato vencedor do estado que entra pra contagem, né? Então, ele ganhou. Até a hora que eu fui dormir, o Trump tava ganhando. E o que aconteceu? Em Michigan, misteriosamente, apareceu, se eu não me engano, 182 mil votos para o Biden, depois do fechamento, e zero pro Trump. Como é que chega depois, pelo correio, 182 mil votos pra um e zero pro outro? Parece estranho isso. Se foi realmente, não sei. Não, aconteceu. Isso aconteceu de fato. Entendi. Por isso que ele vai judicializar. Ah, ele falou, vai judicializar. É, eu também judicializaria, né? E tem outro estado também que eu não me lembro agora qual que é o outro estado que ele vai judicializar, Samuel? Cara, tá uma pergunta. Arizona. Com certeza vai. Nevada parece que vai também. Daí, North Carolina diz que só vai divulgar os votos dia 12. Porra! Então, essa eleição ainda tem muita água pra rolar. Bom, mas de qualquer forma, o Trump só sairia no dia 1 de dezembro, né? 1 de janeiro do ano que vem. Se fosse... Se fosse pra ele sair. Mas, de qualquer forma, o quanto antes o resultado sairia, até pra pandemia e pra tudo, seria melhor, né? Agora, vai ter muito pano pra manga ainda e, na minha opinião, o Trump ganhou e a esquerda tentou puxar no tapetão com um voto estranho aí. Pô, como é que do nada aparece 180 mil votos pra um e zero pro outro? É, isso é esquisito. Mas tem... É, sim. Mas foi um estado isso, né? É, sim. Só um estado. É, não... Botava 130 pra um e 50 pro outro, vai. É, não... Sabe, é tão estranho que é burro também. Tipo, os caras iam fazer isso. Você acha que eles... É meio tipo... Caralho, botaram o estagiário do estagiário pra roubar. Se alguém quer fazer merda, vai fazer uma merda um pouquinho mais bem feita do que assim. Mas é o desespero. Por isso que tem muito indício de ser fraude. Porque no desespero os caras mandam um mau número de votos pro Biden ainda. Ah, mas eu tô fazendo um vaguinho de novo. Não acredito mais quatro anos. 4 more years. 4 more years. Pô, e na real... Se fosse Trump, se fosse Biden, É meio que uma tradição, né, cara? Uma reeleição americana, né? É verdade, né? O... O... O Jorge... Bush, Obama. Bush, Obama. Verdade, é meio que um padrão, né? É porque quando você tá lá, você tem a máquina estatal pra te ajudar, né? É igual o Bruno aqui, cara. O cara, desculpa, fez muita besteira, mas ele ficou famoso porque ele fica o imprensa o dia inteiro, qualquer assunto que vai falar, fala do prefeito, tal. É muito desigual a briga, entendeu? É, ele é muito mais reconhecido. Fora um monte de estratégia que, na minha opinião, eles estão usando, né? Por exemplo, não voltar às aulas. Mas, é... Cara, as creches, os profissionais de creche, que são muitos, estão recebendo igual, sem trabalhar. Ah, entendi. Professor também, então, assim... Tá todo mundo satisfeito com a aula. É, eu vou fazer a pesquisa eleitoral ali. É, com ovos. Mas não voltou às aulas? Ah, mas as meninas não estão em escola pública. Não. É, mas voltou online, né? Entendi. Não, não, o dele voltou presencial. Elas voltaram pra aula hoje. Ah, sim. Presencial? É. É, mas na pública. Na pública, é online e aí é... Tem que ter negócio, entendeu? montou todo mundo pra home office também e tal. Entendi. Então, é, você ter que ser o prefeito, é, você... Vários, inclusive, candidatos falaram isso. Sendo prefeito, você tem uma vantagem muito grande no jogo das eleições. Ah, e tem o governador por trás ainda. Porque o Dória é aliado total, né? Sim, 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 sim. Então, assim, não sei como é que vai ser. Você acha que ele que vai ganhar? Cara, eu acho que pro segundo turno deve ir ele e o Russomano. Ele e o Russomano? Eu acho que vai o Russomano. E aí, você acha que é uma boa briga o Russomano e ele? Se o Bolsonaro desembarcar forte na campanha do Russomano, tem aí alguma chance pro Russomano. Mas daí teria que ser um desembarque bem forte, assim, do governo do Bolsonaro, na verdade, né? Porque, senão, vai dar covasse. Sinceramente, tanto faz pra mim. Se for covasse, se for o Russomano. Sei que não vai mudar muito, nada. Na verdade é que isso é uma piada sem graça. Eu prefiro que troque. Tô bem sincero. Mas é uma piada sem graça, cara. Mas é uma merda sempre. Mesmo que seja simplesmente pra alternância, entendeu? É, só pra a gente se sentir melhor. Porque eu acho que, pelo menos, tem alguma coisa diferente, entendeu? Alguma coisa. Porque tá muito ruim, cara. E a gente precisa também de uns caras que continuem com as políticas que deram certo, né? Isso é importante pra caramba. Acho que isso que eu sinto a maior falta. Que os caras só... Pô, esse aqui foi o outro cara que fez, então pau no cu desse troço aqui. Vou fazer os contínuos. E aí, eu vou fazer os contínuos. E aí, eu vou fazer os contínuos.